Essa é a live, ex-me aqui, certo? Da melhor maneira e sem consciência Na busca do progresso pelos nossos Covid-19 e 20 A oração e o grito do século XXI, morô? E que da melhor maneira chegue no seu coração, chegue na sua mente Bande-se-me aqui Da melhor maneira então Tiago de elite na voz aí Vive um tempo em que o tempo parou e a terra Resolveu parar e protestar contra a guerra Ao pesar de tudo não se bingou, não Decidiu me trancar por amor E eu vejo no televisor o mal que eu mesmo causei Quando pensei que tinha na barriga um rei Enclausurei o bem, agora eu peço perdão Tenho no mundão, é a terra em regeneração Então, campos vastos, agora eu sinto falta Bem ou desgraça, amigo não me abraça Luva, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Nossa Babel esqueceu o céu Costurou o véu, condenou o réu Lição de empatia, olha como veio Quando um freio no mundo inteiro Luva, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador Luva, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Luva, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Luva, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Vinte e vinte, covid, dezenove e vinte, sabota disso, saber qual é que é não é tolice Apocalipse, egípcio, mundo em pânico, terceira guerra é pouco, plateia é arte acômico Fato ou fake ou fake de fato, quem paga o pato, vou no mercado, assalto sem a mão pro alto Não avala minha fé, tô em pé, vou pra casa, mas eu quero casa, a verdadeira morada Aquele lugar, que meu irmão mais velho preparou pra mim, morou Aonde o sol nunca se põe, aonde não existe dor nem saudade Que muito louco se lá eu pudesse dar um abraço no meu coroa, encontrar meu avô e minha avó, morou, mano Que bom seria eu ver os parceirinho da minha quebrada que morreram cedo Que bom seria se eu pudesse dar um abraço em cada um deles Infelizmente hoje a gente só dá valor naquilo que pede, morou, mano Mas enquanto isso, como uma oração intercessória Vem, aê Lupa, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lupa, máscara, síndrome, máscara, veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lupa, máscara, síndrome, máscara, síndrome, máscara, síndrome, máscara Certo, Beto? Certo, LF? A gente não pode estar nas pistas ainda, né? Abraçando, trocando ideia, olho no olho, pertinho Mas a gente vai se ajeitando, né, mano? Vai dando um jeito e proliferando a nossa verdade Os bagulho que a gente pensa vai sendo deschavado nas ideias E a nossa cultura vai sendo espalhada, certo? E aê, maestro Joninha? Qual que é a fita? Galhos secos? Isso é louco E aê, Jota, tá me ouvindo aí? É? E dentro e fora do tempo E nesse momento eu ficaria atento àquela voz Que eu consigo ouvir por dentro Ferme o coração, fogo nas minhas mãos Engole salivo, o que aconteceu? Vira a experiência da minha vida Presença essa, muito me alegra Faz da minha vida completa Vou flutuar sem as peras terras Falar de terra, terra já era, eu quero é Água do Espírito Santo pra eu me afogar Pera lá, nessa não vou viajar como indivíduo Pega na minha mão e vem morrer comigo É nova história pra... Entende, rapaz Quem encontra essa vida certamente morrerá Éramos gatos secos Éramos gatos secos Olhas jogadas ao vento Sem nenhuma direção Porém, foi pago o quê? Foi pago o alto preço Pela minha salvação É o clima, é o clima É o clima, é o clima Aê! Com todo o amor do meu louvor Sou inimigo do enganador Filho do rei, Deus que Terra e céu criou E da palavra que me salvou Que me conduziu para o mundo de luz Me esquivo do engano Junto com os humanos O bem do mundo não me seduz Se é pelo certo, insiste Se é pelo erro, resiste Visando a verdade do mundo Guiado por Deus A gente entende Satanás, com pouco tempo Investe nos dias de hoje Palavra da salvação E apocalipse, doce, doce São poucos os profetas Verdadeiros aqui da terra Vejo santa maldade, mentira, ruína Engano através da tela Efeito colateral É do homem pro homem Que vem o tormento Sufima sabedoria Pela corotagem No fim dos tempos Espera o tempo de Deus O fim do último conflito Viver pela fé Fica de pé Diante, poder inimigo Não, deixe-me ser abatido No vale do mal perdido Eu peço pelo meu irmão Jesus, a paz de espírito Éramos gás secos Éramos gás secos Pega a levada do meio Quando eu jogava o vento Sem nenhuma direção Porém Eu pago alto o preço Que não tenha salvação Louvou a dizer Quero ver você em casa assim, ó Salve, 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 salve E aí, meu querido, diz pra mim A força que te move pra você estar aqui Mar, sol, céu, lua Adore o Criador e não a criatura Obrigado, Senhor Por eu ter aprendido Que em cima do muro O tempo é perdido E hoje Poder compartilhar com os irmãos Quer aceitar o perdão E não falhar na missão Vem lá do morro e vai pro mundo Com Cristo em primeiro plano Correndo certo e não rimando Perdoa-se um dia Valendo o compromisso Antes de ser cobrado No dia do juízo Vários aprenderão Que a fé sem obra é morta E hoje prego o evangelho Batendo na porta Sem emoção pros irmãos A paz do Senhor Mas não tamo de agar Falando do amor Éramos galhos secos Éramos galhos secos O galho seco Vé jogado na rua Jogado ao vento Sem nenhuma direção Eu pago alto o preço E pela minha salvação E hoje Vou rolar de Senhor Estou no meu coração É louco Isso é muito legal, hein? Imagina Toda honra e toda glória E toda honra, toda glória E toda honra, toda glória E o refrão nessa batida Esse cara é pesado É porque a gente não tá tendo O retorno do bagulho 100% aqui Mas nem precisa Meu pai do céu A vibe já tá bacana E aí, meu diretor Como é que tá? Continua? A vibe já tá bacana A vibe já tá bacana A vibe já tá bacana E aí, meu diretor Amém. 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 Quero o melhor pra ser o melhor Aquilo que Deus tem pra nós Só tem o que ser, Senhor O melhor por vocês, por você, por vocês E são tantos planos, sonhos com você 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 Seja um homem, moro Essa frase me faz pensar o que, mano Tenha caráter, seja marido de uma só mulher Na versão do CD eu disse Ajude sua negra nos afazeres de casa Que vacilada eu dei É fácil aos afazeres de casa Não é ajude Porque a obrigação não é dela A obrigação é sua Você come lá, você suja lá Na hora que você encosta no boi É você que dá a mancada pro lado, né? Tá ligado, papai? Então a vida é o seguinte Faça os afazeres de casa Aí nessa hora a Cintia tá falando assim Quando você não fizer, Tiago Você vai ver, eu vou colocar essa live pra você assistir Já não sou mais um menino no canto da classe Na rua querendo destaque Imaturo, armado e violento Uma folha jogada no vento Hoje a minha brisa é o sol Entusiasmado, incluso no hall Dizem que entenderam como ganhar o jogo Com honestidade e muito esforço Essa verdade eu tenho que divulgar Viver se preciso falar Família é minha base na trilha Verdadeiro amor sem medidas E são tantos planos sonhos com você E são tantos planos sonhos com você Com você E são tantos planos sonhos 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 com você Sabe o que ficou faltando? E eu sei que vão me cobrar depois Diga que ela é linda todos os dias E são tantos planos sonhos com você E são tantos planos sonhos com você Alguém igual a você Não veja mais Já ficou sabendo de alguém que Estava perdido no caminho E o comentário era que Aqui ele não era bem-vindo Só seu amigo, amigo, negócio é negócio Não posso vender verdade, não posso Então tenha votos Pelos ossos Na minha visão escatológica Muita coisa que saiu da lógica E pra confundir sua teologia Pegar teorico na prática Fácil fazer titio Amar como ele amou Não é só sentir arrepio Toda vez que ouvir o louvor Infelizmente a mente do crente Travou na inútil doutrina O mais suficiente foi inocente Aprendeu a pregar com a vida Ele não é filho do homem para que Nem homem para que Se arrependa pra valer o seu existir Mas ainda são tantos planos Vem! E são tantos planos sonhos com você Morde a sopra, morde a sopra, morde a sopra E são tantos planos sonhos com você Morde a sopra, morde a sopra, morde a sopra, morde a sopra E são tantos planos sonhos com você Declama isso pra sua família, meu irmão, minha irmã E são tantos planos sonhos com você E são tantos planos sonhos com você E são tantos planos sonhos com você Sou tantos planos sonhos com você Sou tantos planos sonhos com você E são tantos planos sonhos com você Que barato é isso, mano Que loucura é isso Muito obrigado você que está acompanhando a gente nessa parada aí Muito obrigado aos nossos incentivadores Por estar nos ajudando nessa caminhada aqui E nós estamos muito felizes que a gente pode continuar fazendo arte Chegando até pessoas Mesmo que através de um link simplesmente Às vezes parece que é tão frio, mas A energia que a gente está sentindo aqui É boa demais, certo, mano? E eu espero que você esteja usufruindo disso também Certo, minha quebrada? Morro da fete com a tira Não podia faltar Qual que é? Ah, essa é a Rodrigo de Chava Fácil Vou ficar até de quebradinho aqui E aí, Vitão, é isso mesmo? Então vou chegar, hein? Só o amor Irmão Jesus te entendendo perfeitamente na cruz Sei que sua morte foi por todos e não por alguns Faça essa massa conhecer a glória que o Senhor conhece O mundo aqui tá sujo e o mal aqui prevalece Tá diferente, né? Mais daga ladrões no deserto Tudo verrou as almas Fazendo servos Cegos por dinheiro, sedentos por sangue Onde o amor é posto em óbito a cada instante Seria até covardia ou até mesmo hipocrisia Minha música na pista vendendo fantasia Meu sonho nem passa perto de um ídolo brasileiro Meu desejo é social, intencional e verdadeiro Sou gospel, gangster, dispenso rótulos Com certeza a nossa verdade levará o bem ao próximo Meu senso crítico discorda de várias fitas Como ser mais realista e menos Eu nunca comparei o meu coração com aço Mesmo assim fica apertado diante de um fracasso Na palavra de um aliado a garganta dá um nó Dizendo tô envolvido na vida do povo O barata é louco Entristece a voz do morro Perde a postura na ausência do povo E na real O acusador não entendeu Do monstruoso que só chora nos braços Humanidade, irmandade O erro, a má parte Mentira, engano, traição, falsidade Mas com Deus você não tá na desvantagem Irmão Jesus, a tigra do sol Morreu por mim Só por amor Só por amor O mal Jesus A tigra do sol Morreu por mim Só por amor Esse é o grande conflito Dois mil e depois de Cristo As lágrimas passadas eu pensei ter esquecido Enquanto eu peço a consumação dos séculos E termino abominável sofrimento no deserto De cegos, idólatras que não sabem o certo Incrédulos que julgam o ser humano Oh Deus, não faça de nós o povo de Jerusalém Que crucificou o irmão Em todo bem que vem O mesmo bem que mata jovens em favela E hoje prolifera Angústia na terra Homem não rejeite Cristo Ele morreu por ti E você só colhe o que E assim se confirmaram as palavras da Bíblia Ser pior até a morte da Tia E a coroa divina Suficiente pro céu e trampar minha gente Só lamentar por quem achava na semente Se vou lembrar de tantos dedos apontados Se apagadamente já adianta um lado Lembra de nós aqui os meninos de bombeira Que tenta como igreja se esquivar Lembra de nós aqui os meninos de bombeira Que tenta como igreja se esquivar Lembra de nós aqui os meninos de bombeira Que tenta como igreja se esquivar Lembra de nós aqui os meninos de bombeira Que tenta como igreja se esquivar Eu sei que tudo vai mudar e pra melhor Nem que seja na segunda vida do poder maior Jesus, a de grato eu sou Pela minha vida, pela minha quebrada Pela minha família, pela minha amada Jesus, a de grato eu sou Eu por mim só por amor Só por amor Quem vem? Eu quero ver quem vem, mestre Quem vem? Quem vem? O Gaita? Não vai Não vai Pega Lieta 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 Me balançando na árvore da vida Eu vou em terra preto, calhos da escrita Me alimentando da árvore da vida Jesus, minha água viva Nossa água viva, então, então, então Deixa que eu viva E só Apenas me deixe viver Ver o sol ao amanhecer Muita força pra montar Pra onde pisar Só pensa Deus, Deus te traz Apenas me deixe viver Ver o sol ao amanhecer E muita força pra montar Pra onde pisar Só pensa Deus, coragem NF, mais uma vez, chegando nessa constante Como a sutileza da pata de um elefante Meu rap não é para em poeira na sua estante Tem que ser rotulado, tipo refrigerante Não sei se essa vai chegar via Facebook Eu mandei vocês mesmo aqui pro Outlook Vem com a gente nessa rima improvisada Eleve o elefante da manada Eleve o elefante da manada Junto com o Diogo e o Beto Bongô Eu sou o aprendiz, ele o professor E eu estou aqui Hoje é de pé Com a cabeça erguida Sabe como é Eu chego Eu chego Base da improvisação Enquanto meus irmãos vão chamando no refrão Apenas me deixe viver Apenas me deixe viver Ver o sol ao amanhecer Muita força pra lutar Fé onde pisar Só pensa Deus, coragem Pra mim brilhar Apenas me deixe viver Ver o sol ao amanhecer Muita força pra lutar Fé onde pisar Só pensa Deus, coragem Somos alunos A nossa escola é a vida Pra informação sem tendência Suicida A vida É escrever sem borracha Então Então não deixe falha nas palavras Somos alunos E a nossa escola é a vida A inteligência Não tem tendência Suicida A vida É escrever Fé onde pisar Então não deixe falha nas palavras Apenas me deixe viver Ver o sol ao amanhecer Muita força pra lutar Fé onde pisar Que Deus, coragem Apenas me deixe viver Ver o sol ao amanhecer Muita força pra lutar Apenas me deixe viver Apenas me deixe viver Ver o sol ao amanhecer Muita força pra lutar Fé onde pisar Só peço meus coragem Pra seguir a vida Apenas me deixe viver Muita coragem Muito obrigado Senhor 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 Diz com minha carinhada 2015 Gravamos esse clássico Te amo irmão Te amo irmão Estamos aqui 5 anos depois Certo? Muito obrigado Professor Tchau 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 Muito obrigado você que está nos acompanhando aí É que tem uma escada ali, tá, pra você Eu não sabia que você era do esporte, cara Olha que muito louco Eu pratico de bem, mano E aí eu tô pensando, mano A melhor forma de poder levar o evangelho pras pessoas, moro A palavra de vida que me alcançou E aí eu falei assim, eu preciso ser Muito estrategista, certo, mano Pra poder alcançar outras pessoas também E aí eu fiquei pensando O que que eu posso falar pros meus irmãos Pra que eles possam entender da mesma forma que eu entendi Aí eu fiz essa letra aqui Renovo Cê é louco Ok Ixi, ixi, ixi Aham Sem palavras e tapevi Assim que é Ó, governo federal apoiando o bagulho Cê é louco, quem diria? Aldir Blanc, muito obrigado Jejo, meu irmão Muito obrigado pelo corre Cacau Siqueira Muito obrigado pelos ensinamentos Fique, clique, 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 clique Muito obrigado por tudo que você tem feito pela nossa vida aí meu parceiro Ah, e são vários, e são vários E aí, érica Ei Eu acordei muito feliz Eu vou, eu vou cantar, hein Se ela não vinha eu venho, hein Se ela não vinha, eu venho, hein Acordei feliz Chama a amiga da voz Acordei feliz Pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no amor Sabendo que o bem vai chegar no amor Acordei feliz Sabendo que o bem vai chegar no amor Sabendo que o bem vai chegar no amor É meu convite, irmão Assassina comigo, aí Gira, rap, então Som de bandido Mas olha só o efeito da palavra Bem falada e nunca mal colocada Estamos em bando, sim São ordens do homem Estarei onde dois ou mais tiverem no meu nome Já era, né, não Então chega de explicação Já deu pra você entender que rap é som de ladrão Que rouba almas imundas pra serem purificadas E anuncia o nome de Jeová na quebrada Como fazer pra ser menos explicativo e simplificar um eterno sacrifício Era um calvário, cordeiro sem pecado O amor de Deus contra o ódio do diabo E o amor tomando um esculacho Chuta pra na cara Cruz nos ombros e várias chicotas Por causa de mim Por causa de ti Pelo que a descendência adâmica deixou aqui Natureza Pegando em nós Espinho sem rosa Língua forte Cruz ficou em só falobrosa Não ficou na pior Cristo não estava só Tudo fazia parte de um plano maior Veio como cura Veio como cura Pro doente sem remédio Segunda chance pra tirar minha alma do inverno É o intermédio Entre a Criadora e o Criador E me presenteou com esse humilde louvor Vida pra nós Chance pra nós Vida pra nós Acordei feliz Pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no morro Sabendo que o bem vai chegar no morro Acordei feliz Pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no morro Sabendo que o bem vai chegar no morro Não há diferença antes ou depois Inventar ou copiar o que foi O futuro é azul Eles falam assim Mas por aqui Só vejo vermelho Carmezim Tijolo barraco Batido no chão de barro Até que pensaram Que esse era o meu espaço Ele insiste Não desiste É o craque do time Porque sonhou com o Barça O pai é de Monique O mundo é uma vitrine Escolha o que quiser O problema é só um tênis Que não cabe no pé Mas desperta feliz Pronto pra sonhar de novo Andresílius E uma dama No alto do morro Acordei feliz Pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no morro Sabendo que o bem vai chegar no morro Sabendo que o bem vai chegar no morro Acordei feliz Pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no morro Sabendo que o bem vai chegar no morro Meu primo Ron Charles É louco, yeah Vem ruar, liga, liga Vem a voz com ele, vem a voz com ele É o sonho de novo Acordei feliz, pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no meu Sabendo que o bem vai chegar no meu Acordei feliz, pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no meu Sabendo que o bem vai chegar no meu Um canto livre, então me chama pra entoar E dançar com o pé na terra e o mar E o mar ao me olhar como quem diz Obrigado Criador por eu fazê-lo tão feliz Um dia por um triz hoje, vive de graça Só porque foi salvo pela graça A graça que te basta, sem nada ou mesa farta Não pra ilusão ou pecado que te arrasta Mundo tem de monte, procure ser uma ponte Que liga aquele que tem sede com a ponte Sei que é difícil o compromisso e tem que ter mais Destreza que a reineira de Aquiraz Max se encontra no céu Te acho dentro de mim Um olhar mais puro, um olhar mais sincero que eu já vi Eu acordei um dia feliz, pronto pra sonhar de novo Acordei feliz, pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no meu Acordei feliz, pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no meu Acordei feliz, pronto pra sonhar de novo Sabendo que o bem vai chegar no meu Sabendo que o bem vai chegar no meu Vai vendo o presunto Papai é bom Fita é o seguinte Ô Joninha, qual que é a fita aí? Pera aí um pouquinho então Ô Rodrigo, fica de quebradinha ali Quero que o Juan venha aqui na frente Juan, aqui ou aqui? Aqui Você tá com ela aí? Ele gosta de fazer isso Cuidado aí, o Mike aí Juan é um poeta Ativista no Saraus da Quebrada, certo? É zica E não só Em São Paulo Mas também na Bahia Mas também na Holanda Mas também na Alemanha Mas também em qualquer lugar do mundo Que a arte dele puder chegar, morô? E humildemente ela chegou aqui No nosso canal Certo, parça? Vai passar de toque Ô Joninha Põe seu coração na ponta do seu dedo Agora aí, nego, velho Põe seu coração na ponta do seu dedo Põe seu coração na ponta do seu dedo Põe seu coração na ponta do seu dedo Eles tentaram me matar, mas não vão conseguir. Eles tentaram me matar de fome, de sede, sem moradia, sem auxílio, mas não, eles não vão conseguir. Eles tentarão me matar em uma morte rápida, sem alarde, sem vestígio, para que meu corpo seja apelhado junto a outros corpos, sem nome, sem lápide, sem história, para que meu corpo ganhe um número, sem amigos para chorar minha morte, sem família para experimentar meu luto. Mais um número em uma vala comum, sem passado para fazer lembranças, sem presente para fazer futuro, eles tentarão me matar, mas não, eles não vão conseguir. Eles tentarão me matar de cansaço, tentarão me matar de vergonha, de desespero, sem dinheiro para negociar a vida, sem dinheiro para pagar as contas, mas não, eles não vão conseguir. Eles tentarão velar os mortos no esquecimento do meu povo, eles tentarão me fazer perder a sanidade, tentarão me convencer de que não passo de um louco, eles tentarão me convencer da morte com uma corda amarrada em meu pescoço. Eles tentarão me afastar de meus guias espirituais, tentarão deslundar minha alma, corromper minha mente, ferir meu corpo, eles tentarão me matar, despolitizando a minha raiva, mas não, eles não vão conseguir. Eles tentarão me matar de culpa, de medo, de frustrações acumuladas no peito, eles tentarão me matar no gosto amargo do remorso, tentarão me matar nas noites de insônia, nas noites em que vaguei as ruas com meu peito cheio de ansiedade, com minha carteira cheia de moedas, com minha vida cheia de lacunas. Tentarão, tentarão me matar nesta vontade imensa que hoje eu tenho de gritar ao mundo que eu estou me sentindo um merda, um merda no esgoto. Eles tentarão me matar, mas não vão conseguir. Tentarão me matar como tentaram da última vez, eles tentarão me matar fazendo da minha morte uma causa natural, eles tentarão me matar na falta de ar, sufocado pelo homem, sufocado pelo medo, mas não, eles não vão conseguir, pois eu digo e afirmo que viverei. Sim, eu viverei. Viverei por mais um dia, viverei pela minha teimosia de viver, viverei pela minha travessura de menino, viverei, pois minha poesia é mato no meu quintal baldio. Irei me esquivar da morte por detrás das palavras, para que a morte, a mesma morte que há tempos me procura, não me ache, não me encontre, para que meus inimigos não me encontrem, para que as correntes do passado não me prendam, para que o açoite que feriu meu povo não me rele a pele, não me toque o corpo, pois eu, eu viverei. Viverei porque a poesia que declama o homem negro, a poesia que faz metáforas sobre um possível futuro negro, irá vencer a morte que há tempos me persegue. Eu já não tenho mais leop moral, não melocks SOS. Bissa, bota aqui, Malcom, Marti e Mandela Preto como a vela que se apaga Erradiu luz e cagueto com o preto e a quebrada Preto faz só caminhada, bota a cara e vence Nosso sofrimento não é permanente A dor tá aqui desde sempre É um canto espiritual Que acalma a sua raiva Dilui o remorso E acaba com o trauma Sim Eles não conseguirão Eles tentarão, mas não conseguirão Eles tentarão, mas não conseguirão Eles tentarão, mas não conseguirão Aê Um homem de espírito forte Eles tentarão, mas não conseguirão Eles tentarão, irmão, mas não conseguirão Eles tentarão, mas não conseguirão Todo sofrimento não é em vão Todo sangue derramado não é em vão Cada lágrima derramada não é em vão Eles tentarão, mas não conseguirão Eles tentarão, mas não conseguirão Poucas ideias Muito obrigado Luan Muito obrigado Joninha, muito obrigado Gui, muito obrigado Joninha, obrigado Gui, obrigado Rodrigo, Érica, obrigado Marques, obrigado Rodrigo, obrigado Renan, obrigado Isaac, obrigado Você de sua casa, muito obrigado Encosta, família Vamos trabalhar É esse Diretamente da Vila Progresso Chega aqui Quero ver se essa voz tá afiada, nego velho Chega, nego Diretamente da Vila Progresso É o MC Diretamente E aí meu parceiro, como é que cê tá? Muito obrigado por você ter colado aqui na humildade Rara e coragem Rara e coragem Muito obrigado Você ter colado aqui na maior humildade Olha só esse naipe Todo patrocinado Sabe o papo Dá o papo, pretão É nóis É essa mesmo? Tá confortável essa parada pra você? É que nós estamos na luta de um dia Pra ver a favela gritar que venceu Preto aléa que dá quebrada Entrei pelo sol, você nem percebeu E o fruto fui eu E o cortadão foi da navi Poderia nem te responder Mas nóis é humildade Só quero do lado de verdade Depois da caneta fechou E o barulho de cima na comunidade E depois da caneta fechou E o barulho de cima na comunidade E o neguinho chegou com a coragem De boleta no lugar do lado De tanheira no pote E o neguinho na quebrada Hoje vai furgar De moletão da racoche De tanheira no pote E o neguinho na quebrada Hoje vai furgar É que nós estamos na luta de um dia Pra ver a favela gritar que venceu Prego aléa que dá quebrada Entrei pelo sol, você nem percebeu E o fruto fui eu E o cortadão foi da navi Poderia nem te responder Mas nóis é humildade Só quero do lado de verdade Depois da caneta fechou E o barulho de cima na comunidade E depois da caneta fechou E o barulho de cima na comunidade O cabelo do neguinho chegou com a coragem De moletão da racoche De tanheira no pote O neguinho na quebrada Hoje vai furgar De moletão da racoche De tanheira no pote O neguinho na quebrada Hoje vai furgar Mais uma madrugada fria Queria mudar tudo assim Mas na mão só tem o microfone Ouça a voz do M.C. que canta Papo de futuro Futuro é criança Yeah Oh Essa é a voz Ouça a voz do M.C. que canta Papo de futuro Futuro é criança Oh Ouça a voz do M.C. que canta Papo de futuro Futuro é criança Ouça a voz do M.C. que canta Papo de futuro Futuro é criança Vem Jota Vem Jota Vem Jota Vem ter minhas viências Na brisa de Taiwan A Dan City Quero um peso no beat E um bom diretor pro videoclipe De mil e mil Todos trabalham Todos recebem Ok Ficou bonitinho Organizado E não tem moleque Aí É o que que vem Eu vim de lá também A voz do Guesso E salve todas as quebradas E o meu respeito Minha brisa é o sol Te fez sorrir Volta pra minha origem De onde eu vim Minha brisa ainda é o sol Evapore a pureza que existe em mim Eu sou pro da vida chapa A vida é um sopro chapa Dinheiro e sucesso Sem amor No final da nada Ei Toma joreada irmãozinho Quem fala é tentar primavera Não venha cruzar meu caminho Também sou cria de favela Opa já era esse 10 Papo é dado Desalbe e força O que? Cria de favela Eu sou imagem e semelhança Minha brisa é o sol Te fez sorrir Me carregue pra bem longe Dessa maldade E o guia da vila Progresso Muito obrigado Saúde e sucesso Vida pra nós Chance pra nós Vida pra nós Chance pra nós Aí eu posso mandar uma? Posso mandar uma? Bora Pode Pelo favelado Discriminado Todo tatuado Sou sim Vou no corre louco Não posso parar Eu vou chegar Agradeço minha coroa Por todos os conselhos Bom Conseguir da minha vida Do louco mudão Não posso parar de sonhar Sempre acreditar Que a vitória tá pra chegar E meus sonhos vou realizar Uma bomba pra coroa Eu vou dar Um carro pro meu coroa Vou conquistar Sei que o bagulho é louco Eu vou bater Um hit pro Spotify Pagar Sabe que o moleque Tá louco, né? Pagando só de louco O bagulho é louco Já passei sufoco Ora não quero passar mais não Hoje tô dentro do meu camar Tô pagando sangue Hoje eu tô dentro Do meu camar Tô pagando sangue Pau Tchap 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 Preto, favelado Discriminado Todo tatuado Sou sim Preto, favelado Discriminado Todo tatuado Tchap 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 Vão, virei Muito obrigado Vamos dar continuidade Minha família Esse vem aqui Agora cê vem, né Jolinha? Agora cê vem no Mandelão Tá de brincadeira Essa é a última de vocês 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 Luan Chalice Luan Chalice E aí 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 Marley Marley Obrigado meu parceiro Te enchi as paciência Mas é nóis mano Renanzinho Obrigado Renanzinho Obrigado Isaac Obrigado Marquinho Obrigado